Minorias são grupos marginalizados dentro de uma sociedade em função de aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos. No Brasil são os índios, ciganos, ribeirinhos, negros remanescentes de quilombos, descendentes de imigrantes e membros de comunidades religiosas. Para discutir meios de garantir os direitos fundamentais dessas populações, o Conselho Nacional do Ministério Público reuniu em Brasília procuradores e promotores de todo o país para o encontro de dois dias com representantes desses movimentos sociais. Em Souza, na Paraíba, a comunidade cigana sofre com a falta de saúde e com o preconceito. Temos pessoas lá que precisam muito de orientação médica, crianças que precisam de médico e o postinho. A gente tem um postinho de saúde muito grande, para a senhora ter uma ideia, esse postinho passou seis meses sem funcionar. A senhora só acredita na dificuldade. A gente vai para os hospitais, os hospitais lotados, não temos uma assistência como é para ter, está entendendo? Não assim que a gente não queira que o pessoal não tenha atendendo, mas a gente deveria sim, a gente queria, se fosse possível, junto com o Ministério Público, do jeito que o pessoal tem um atendimento médico, a gente também tem, entendeu? Já a demanda atual da população negra está voltada para as reservas de vagas em concursos públicos. No momento, está em discussão no Congresso Nacional essas cotas. Nós entendemos que está muito polêmica, porque agora mexemos com dinheiro. Antes, mexemos com vaga à universidade, agora mexemos com dinheiro e nos cargos mais importantes, e que portanto estamos mexendo com muitos interesses. E nós contamos com a solidariedade de todas as pessoas do bem, de consciência, de justiça, para nos ajudar nessa luta. Essas e outras reivindicações foram abordadas num encontro de dois dias, realizado em Brasília pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia foi aprimorar a atuação de procuradores e promotores na defesa dos direitos fundamentais, por meio do reforço do diálogo com representantes da sociedade. Não há como o Ministério Público atuar sem estar ouvindo e próximo à sociedade organizada, às pessoas que se organizam e entidades, instituições. E aí a fonte primária da atuação do Ministério Público não pode ser só a percepção, também a percepção dos seus membros, mas sobretudo tendo as portas abertas para a sociedade. O Conselho Nacional do Ministério Público deu esse sinal visível. Caminhar junto com os movimentos sociais e abrir-se para ouvir suas reivindicações, saber deles onde dói a dor e quanto dói, é importante porque esse caminhar juntos é uma marcha para o empoderamento dos segmentos sociais. Alex do Rio Grande do Sul aproveitou a oportunidade para pedir atenção a uma parcela da sociedade que se vê excluída, mas que no dia a dia faz um trabalho essencial ao meio ambiente com a separação de produtos recicláveis, os catadores de lixo. Esse evento mostra justamente isso, que a gente consegue dialogar com as pessoas, de forma que a gente consiga ver quais são os problemas que essas pessoas passam, de identificar quem são verdadeiramente os povos brasileiros, e aí somos muitos povos, e aí sim poder fazer com que o Ministério Público cumpra o seu papel, que é de defesa dos direitos públicos, direitos das pessoas. Cristiane Julião também esteve no encontro para defender os interesses da comunidade indígena Pancararu, de Pernambuco. Ela alertou que a falta de demarcação acaba gerando diversos problemas para essa população. Como o território não foi reconhecido ainda, competente àquele povo, àquela população ali, o agronegócio é muito intenso, muito forte, e a própria bancada, o próprio Congresso Nacional sofre essas pressões, o Poder Executivo sofre essas pressões, e nos pressiona dessa forma. Então, os jaguns, os cangaceiros que sejam, os pistoleiros, invadem esses espaços, atirando, atiando fogo nas barracas ou nas residências, expulsando, amedrontando, aterrorizando mesmo, provocando terror psicológico nessas comunidades. O coordenador-geral da Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP fez um balanço positivo do primeiro encontro nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais. Por ser um primeiro encontro nacional entre o Ministério Público e os movimentos sociais, o balanço é altamente positivo. Foram necessários 25 anos de vigência da Constituição de 88 para que nós tivéssemos um primeiro encontro nacional sobre o que se esperar da relação entre Ministério Público e Movimentos Sociais. Que bom que tenha vindo, nesse momento, de maturidade institucional do Ministério Público e antes tarde que nunca. O balanço é altamente positivo e nós esperamos poder encaminhar todas essas demandas que nos foram trazidas hoje pelas lideranças nacionais dos movimentos sociais para as diversas unidades e ramos do Ministério Público brasileiro, tendo em vista que o CNMP, como todos sabemos, não tem atribuição para atuar na atividade fim do Ministério Público. Nós temos já uma parceria com o próprio Ministério Público já há algum tempo, né? E é um dos órgãos da defesa da justiça brasileira que está mais próximo de nós e que quando nós precisamos eles estão juntos. A seguir, primeira semana jurídica do MPF em Tocantins comemora os 25 anos da Constituição brasileira. E em Goiás, o Ministério Público Federal abre inquérito para apurar porque 52 ônibus comprados para transportar alunos da rede pública de ensino do Estado nunca saíram do pátio. A gente volta já já.